Gente, Thaís Travensole conversou com vizinhos da Francielle, mulher que foi morta pelo policial militar ontem. Eles chegaram a presenciar alguma cena de violência do casal antes da tragédia. Ouça só o que eles dizem. Trinta dias pra cá, constantemente, qualquer lugar, parava o carro e discutia, assim, bastante. Mas me chamava muita atenção quando era aqui perto que eu presenciava. Ela nunca reagiu e nunca conversou. Baixava a cabeça e ficava quieta, né? E ele se mostrava, assim, bastante não agressivo fisicamente, mas tom de voz e batia dentro do carro, por dentro do carro. Aí descia do carro, deixava ela na rua e seguia a pé, né, assim. Eu presenciava, ela saía, não tinha hora pra voltar, trabalhava direitinho, pegava a menina no colégio, vinha pra cá. Eu acompanhava os dias dela. Então, não simples por ser um ser humano, mas pela pessoa que ela era, né? Ela passava aqui, nunca me deixou de me cumprimentar, até me emociona um pouco, né? Porque eu sou pai, né? Então, pai nenhum quer ver uma situação, deparar uma situação dessa, tão terrível. No pleno século XXI, no mundo moderno que nós vivemos hoje, tem hemes de tratamentos e coisas, né? E a gente presenciar uma situação tão deplorável, tão difícil desse tipo. Quero saber da doutora Márcia agora, o que que falta ser apurado nesse caso aí, doutora? Bom, é claro, nós vemos que existe a situação do homicídio que ele praticou, porque ele praticou suicídio, ela não reveste uma apuração maior sobre a autoria e materialidade. Mas sim a lição que fica a respeito do que teria sido possível fazer antes disso, né? Então, antes disso, era possível ter evitado essa morte? Se os protocolos tivessem sido alterados, o protocolo que foi utilizado é o reconhecido internacionalmente, mas sim em algumas situações também pode ser revisto. Então, esta é o que se vê daqui pra frente. Depois dessa tragédia, o que poderia ter sido feito diferente? Isso serve como momento de estudo também, né? Gente, o triste é que hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro, nós temos duas famílias que choram a morte dos seus filhos. Família da Franciele, família do Almeida. Sim. E mais do que isso, três filhos que choram hoje a falta da mãe, que foi vítima de mais um crime violento contra a mulher. Tá? Uma mulher de 28 anos, ele 33, dois jovens e agora três crianças que vão ser criadas sem a presença da mãe. Isso é muito triste. Muito. Muito mesmo. A melhor cobertura desse caso você tem aqui no Balanço Geral. Nós vamos continuar acompanhando. Nossas equipes continuam trabalhando hoje e amanhã, levantando mais situações que possam ser de interesse de quem nos acompanha. E a gente volta a falar sobre isso amanhã aqui no BG. Até mais.